O Soliman não teve tratamento nenhum especial. Porquê que o Soliman não havia de ter algum tratamento especial? Só a única possibilidade que a gente tinha que queixasse, que deveria acontecer, portanto estamos a falar do último jogo que foi em Guimarães, se o Soliman dovasse cartão, se o Soliman lusidasse, percebemos que não podia estar no DER e até amanhã ainda pode acontecer muita coisa, espero que não, ainda vamos treinando. Portanto, nada aqui nos surpreendeu, não houve nada aqui para que houvesse uma conversa entre o treinador e o jogador, tudo correu normalmente, ainda por cima se há jogadores com uma capacidade emocional de equipa grande, o Soliman é um deles, claro que precisa dos conselhos do treinador, precisa dos conselhos dos colegas, mas é um jogador muito equilibrado naquilo que quer e naquilo que é capaz de fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.